Olá pessoal, hoje a gente vai estar vendo um guia aí de iniciantes de ZZZ. Bem, de começo não é muito segredo, a principal coisa que vocês têm que estar focando no jogo é na missão principal, essa missãozinha aqui, que fica aqui com esse símbolo em vermelho, no qual você fazendo a missão principal é a maneira mais rápida de você ganhar experiência e à medida que você vai ganhando experiência, você vai desbloqueando os recursos do jogo, seja aí personagens, seja equipamentos, seja itens para aprimorar os seus personagens, então a principal coisa que vocês têm que estar fazendo de início é a missão principal. Na medida que vocês vão fazer a missão principal, vai estar liberando esse sistema aqui de bateria, que é a estamina de qualquer outro game gacha, onde você vai estar utilizando essa estamina para estar farmando os itens principais do jogo, que são itens para aprimorar o seu personagem, a arma do seu personagem e o equipamento do seu personagem, além das habilidades dele, no qual é extremamente importante, assim que você desbloquear esse sistema, você está gastando ele, já que esse sistema ele recupera através do tempo, onde se você deixar ele 240x240, praticamente você estaria perdendo a energia, no qual essa energia, fora ele dar os itens para aprimorar o seu personagem no geral, ele também te dá experiência de nível de conta. Então, no caso, esse sistema aqui é importantíssimo você não deixar ele ficar no máximo. Você também pode carregar essa bateria através dessa bateria aqui de Ether, no qual ela recupera 60 das cargas. Mas, no caso, você não vai estar gastando essa bateria aqui de qualquer jeito. Vocês têm que estar gastando essa bateria aqui do modo certo, que é olhando quais que são os itens necessários referentes ao seu time atual. Por exemplo, pegando um personagem de exemplo, pegando aqui a reina, você clicando aqui no level do personagem, vai mostrar o material que você precisa, vai estar pegando. A mesma coisa são as habilidades, você clicando aqui, vai mostrar qual que é o material, clicando aqui em equipamentos, vai mostrar qual que é o item necessário para aprimorar ele aqui. E aí, uma vez que você decidiu qual que é o material que você vai pegar, você clica aqui, ele vai te mostrar o local onde é que pega. É esse NPC aqui que libera nas missões históricas. Você falando com ela aqui, aqui tem os materiais, os materiais básicos, são os itens que você precisa para aprimorar, aumentar a experiência do personagem. Aqui, o que vai aumentar a experiência da arma e aqui a moeda do jogo. Aí aqui tem o que vai aumentar o level do personagem, tem os personagens de ataque, os atordoadores, o de anomalia, o de suporte e o de defesa. Mesma coisa aqui, as armas, referente às armas do personagem. E por último, as habilidades, que é referente já ao atributo do personagem. Se é físico, se é fogo, se é gelo, se é choque ou se é éter. E lá para o midgame, vai liberar para você esses discos, no qual esses discos funcionam que nem os eixos lá do WW, do Untering Waves, ou se não, as relíquias do Ron K-Star Hall, onde você vai ter a raridade do disco, o atributo principal e os secundários. E aqui o efeito de conjunto. Depois eu vou estar fazendo um vídeo específico sobre esses discos. Agora, referente a atividades diárias, coisa que vocês têm que estar fazendo diariamente. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer diariamente são as missões diárias aqui, no qual essa missão diárias aqui vão te dar experiência, item de cash, a moeda de cash do jogo e dinheiro normal. Então isso aqui é extremamente o que você está fazendo. Dentre essas diárias aqui, existem três atividades que as diárias pedem, que todo jeito, se você fizer uma outra missão diária aqui, você tem que estar fazendo, que é o seguinte, que é experimentar um café, tá? No caso, você vai lá na loja de café, essa loja aqui, ó, de café, se você clicar aqui para ir, ele automaticamente vai. Ou você pode usar o teletransporte do M, você vai apertar a tecla M, indo aqui, ó, é que tem aqui, ó, Se você clicar, ele automaticamente vai para cá também, tá? Aí você vai entrar aqui na cafeteria, vai estar pedindo um café. Quando você toma um café, você ganha 60 de energia, tá? Mais um buff aqui, no qual como ele fala, que é o duplicar a chance de obter ser certificado assinante. Funciona em simulacro de combate, tá? Então ele vai aumentar a chance de você pegar os chips. Então todo dia é interessante que você pegue, vim aqui tomar um café, tá bom? Para estar ganhando 60 de energia e você pegar aqui o Fizim, né? Que vai te ajudar. Aí outra coisa que também você tem que fazer diariamente, que também pede na missão História, é você ir na loja de jornal para pegar uma raspadinha. Essa loja aqui, ó. Mesma coisa, se você apertar aqui para ir, ele automaticamente teletransporta para frente aqui da loja. E se você apertar a tecla M, né? Vim aqui, ó, banca de jornal, ele te teletransporta para cá, tá? Aí você vem aqui, ó, fala com esse cachorro e pede aqui, ó, coloca aqui os filmes. Por exemplo, aqui, ó, Aventuras. Você coloca um... Você coloca um de comédia e coloca um de fantasia para ter uma variação maior de filmes, né? Feito isso e manda aqui abrir, ó. Afirmou, ok, já foi. Então, todo dia você faz essas três coisas que elas são ligadas nas missões diárias, tá? Mas caso você faça outras missões diárias, né? Fora essas, faça isso aqui todos os dias, tá? Para você estar pegando aí essas premiações. Agora, algumas explicações sobre os combates aqui no jogo. Você tem o ataque normal, que é esse soquinho aqui. Tem a esquiva. E tem o ataque especial, né? No qual vai enchendo a medida que você vai batendo nos inimigos, tá? No qual aqui agora, nos inimigos, ele tem a barrinha ali, é o verde, né? Que é o HP dele. E embaixo, tem a barra de atordoamento, no qual, à medida que você vai batendo o inimigo, vai aumentando ali, ó. Tá? Ó lá, tá com 51, 69, 72. Quando atingir 100%, ele vai ficar atordoado. 56, atordoou. Ele não mexe mais. Se eu der um ataque pesado nele, vai ativar o modo de troca aqui, ó. No caso, é o tal do combo em cadeia, tá? Então, toda vez que você causar uma espécie de ataque pesado, quando o inimigo estiver atordoado, vai gerar esse combo em cadeia, tá? Mas esse combo em cadeia só funciona se tiver dois personagens ou três, tá? Pra tá funcionando, pra tá fazendo a troca. Você pode fazer a troca aqui no espaço, né? Mas, quando você atordou o inimigo com um ataque pesado, ativa esse combo em cadeia. Agora, referente a esquiva. Pode esquivar aqui de duas maneiras. Se você esquivar no momento certo, você ganha uma espécie de ataque especial. O ataque seu fica mais forte. Só que o mais interessante, você apertar o espaço na hora certa, na hora que o inimigo for atacar. E, no caso, você dá um ataque mais forte pra ele. Então, no caso, ele vai atacar e ele dá um brilho. É, você pode ver, vai dar um brilho. Você aperta o espaço. Toda vez que ele brilhar ali, se você conseguir fazer, se dizer a troca perfeita, é melhor do que esquiva. Agora, por último, o especial, é quando você entera aqui 3 mil pontos. Aí fica esse símbolozinho aqui com o quê? No caso, o especial do personagem. A medida que você vai bater no inimigo, vai subindo ali o combo. Quando dá 3 mil, aumenta. Agora, uma coisa que é interessante você perceber também, é o buffzinho aqui, de habilidade extrativada. O qual esse buff, ele acontece quando tem um membro na equipe da mesma facção ou do mesmo atributo. Aqui, no caso, aqui, nenhum dos 3 é do mesmo atributo, mas os 3 são da mesma facção. Por exemplo, aqui, o Billy, ele é da facção aqui, você consegue ver? Na casa da Lebres, astutas. Nicole, também. E aqui, a Abby, também. Então, quando você coloca no seu time, personagens da mesma facção ou do mesmo atributo, você ganha um buff. Então, isso aqui é muito importante você olhar na hora que você for fazer o seu time. No caso, por exemplo, esse time aqui, tem o Lobo, a Rina e o Billy. O Billy, ele não é nem do mesmo atributo e nem da mesma facção. No caso, por exemplo, você pode trocar com outro personagem. Por exemplo, a Koren é da mesma facção. Selecionando ela aqui, fica 3 de 3. Então, no caso, quando você for formar time também, é muito interessante você olhar isso. Se ele faz da mesma facção ou do mesmo atributo. Se eu colocar aqui, no caso, a Sokako, ela já, no caso, também serve. Sokako é do mesmo atributo do que o Licão aqui. Então, no caso, se você for olhar, isso aí tem que ver também distribuição de tarefas, para não só colocar suporte. Mas, no caso, você colocando aqui, por exemplo, esse time aqui é legal. Você tem aqui um de ataque, um de atordoamento e um suporte. E você consegue pegar os 3 burros. Agora, por último, explicando aqui um pouco sobre o gacha do jogo. O gacha do jogo é bem parecido com os demais games gachas. tem aqui o banner exclusivo. Posso pegar aqui a personagem do momento, que é a Ellen, no qual você tem a chance de 0,6% de vir personagem 6, S, né? Quando você dá os tiros aqui. E aqui tem a quantidade necessária que falta ainda, né? Para você pegar um S certeza. Você pode pegar ele antes disso, mas, só que quando você atingir esse limite aqui, você vê que pega aqui o garantido S. aqui já no caso é os motores, que são os equipamentos, a arma do personagem. Aqui o banner padrão, para você estar pegando personagens aí do banner padrão, que são esses daqui. É a mesma coisa, tem aqui a quantidade de quando vai vir um S certeza. e aqui são o Bangbook, que são uma espécie de pets, no qual eu fiz um vídeo aqui ontem, explicando sobre esse sistema. esse é o guia aí de ZZZZ. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, discutir o conteúdo, não deixe de deixar aquele like para você ajudar no canal. Caso que receber mais conteúdos como esse, basta escrever os notificados, é só se inscrever. Vamos lá. Até a próxima aí. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri